Anete, Carla, meus parabéns. Obrigada. Vocês chegaram à rodada final, a última etapa da jornada a caminho do Kentucky Derby. Agora, vocês duas terão que criar um lindo expositor com mil cupcakes para ser apresentado em um dos eventos esportivos mais antigos e clássicos dos Estados Unidos. Façam cupcakes dignos da vitória e irão ao Kentucky Derby com 10 mil dólares a mais no bolso. E como em qualquer esporte, não conseguirão sozinhas, então cada uma terá a ajuda de um carpinteiro. Justin e Jake, como é que vão? E quatro assistentes para ajudá-las a fazer mil cupcakes bem chiques. Ao final da rodada, os jurados avaliarão o sabor, aparência, apresentação de seus cupcakes e o trabalho como um todo. É hora de correr para a final e terão apenas duas horas a partir de agora. Oi, sou o Justin. Oi, prazer, Anete. Anete, muito prazer. É, prazer. E aí, tem alguma ideia? Bom, eu acompanho o Kentucky Derby todo ano. O logo é uma ferradura. Nessa rodada, eu sabia que precisava caprichar no expositor, então resolvi fazer o logo do Derby. Podemos fazer umas prateleiras assim para pôr os cupcakes, alguns troféus e rosas no meio. Eu queria uma coisa com elementos frescos. Eu não queria rosas de mentira. Eu quero isso em dourado e com bastante glitter. Ah, e tipo um musgo na mesa toda. Tá bom. O que acha? A ferradura não tem problema. Musgo, eu penso em alguma coisa, mas os troféus eu não sei onde arrumar. Muitos troféus. É, eu não sei onde arrumar muitos troféus. Troféus antigos. Tá bom, eu vou fazer o possível. Até daqui a pouco. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Primeira e segunda etapa feitas. Vamos à terceira. Quero uma coisa bem realista. Uma miniatura. Uma miniatura. É isso que você vai fazer. Era muito importante para mim mostrar a réplica de Churchill Downs. E aqui vai ser a pista. Quero que essa parte seja uma bandeja giratória e quero que coloque grama sintética nessa parte. Daí quero rosas em cima de todo o telhado. Rosas de verdade. Pode ser de cedo, você pode decidir isso. É bastante detalhe aqui. Eu tenho menos de duas horas. É bastante detalhe para duas horas, mas se não pedir, você não vai ter. Eu estou aqui para você. Olha, eu vou tentar dar o meu melhor, tá bom? Ah, você é o cara. Confio em você. Você consegue. Você fica com o de pêssego e creme, o de baunilha e o de chocolate. Duas horas, mil cupcakes. Impossível. Eu já tive encomendas grandes, mas nunca tive um limite de duas horas. Não confiaria as massas a ninguém. Só a Wendy e a Mint. Então, queria que as assistentes fizessem as coberturas, ganaches, merengues, fondant, fondant, fondant. Certo, chapéu de homem? Este é mais grosso. Aí você tira e aperta bem para ficar parecendo um chapéu. Passei o trabalho para as assistentes e o relógio voava. Voava. Como estão as massas? Certo, tá legal, pessoal? Tô atrasada. Quero fazer a massa só eu e você. Acho melhor. Mas percebi que eu tinha chapéus, mas não tinha os cupcakes. Precisava agilizar. Então tá. A maioria das massas já tá pronta. Vamos pôr essas no forno assim que der. Duas no forno, Jackie. Ótimo, linda. É nossa chance. Beleza. Queria consertar os problemas que os jurados apontaram nos cupcakes. Então mudamos a massa de chocolate. Sabia que precisava de mais pimenta. Quanta pimenta pôs na outra? Uma colher de sopa. Põe uma e meia. A gente prova. Tá. E se precisar, a gente ajusta depois, tá legal? Vai ser uma final acirrada. Saberemos em 90 minutos. O de chocolate tá pronto. Ei, legal. Já foi. Os de chocolate ficaram perfeitos. O recheio tá bom? Tá perfeito. As quatro assistentes fizeram um trabalho ótimo. Sabe, pensei, nós temos uma chance de ganhar. Como é que o carpinteiro vai conseguir? É muito difícil, muito difícil. Casa de pássaro. O topo deu certo. Mas olha, ainda tem muitos detalhes e eu não tenho muito tempo sobrando. Beleza, já foi meia ferradura. Ela pediu um pouco de musgo, então acho que isso aqui vai servir. É isso. Não tem que ser o maior expositor, mas sim o melhor. Resta uma hora. Ai, meu Deus. Muito energias. Nós já temos uma hora. A gente tem que ir rápido, mas bem rápido mesmo. Como tá indo, Carla? Calma, já tô indo, tô indo. Tá despejando. Isso é bom, muito bom. Eu não fui uma boa líder. Eu pressionei as pessoas e não confiei as massas a ninguém além de mim. Fiquei tão pra trás. Elas estavam decorando e meus cupcakes ainda no forno. Eu não ia acabar a tempo, de jeito nenhum. Temos só uma hora e ainda falta uma leva. Tô indo o mais rápido que eu posso, mas... Não diz isso. Mas eu não sei, o senhor... Ah, Sarah. Elas nem começaram a decorar os delas. Elas ainda tinham cupcakes assando e a gente já tava confeitando. Eu pensei, ela não vai conseguir. Inacreditável. Tá, já temos fondant pronto, tem creme de manteiga pronto, agora faltam os cupcakes. A coisa mais importante era fazer os cupcakes e fazer direito dessa vez. Todas tínhamos que trabalhar e correr com o mesmo objetivo. Meninas, comecem a arrumar espaço pra colocar todos os cupcakes. Olha quanto chapéu e ferradura de fondant. Eu quero ver cupcakes, tem 30 minutos. Jackie. Oi. Vai, vai, vai. Tô indo, amor. Glitter. Falta metade, quase. Ai, meu Deus, chegou, chegou. Ai, que bom, foi lindo. Ficou tão bom, ficou muito bom. Jackie, olha o expositor delas. Elas fizeram a réplica. Chegou o expositor da Carla. Assim que eu vi, pensei. Ai, meu Deus, ela fez uma réplica. Que demais, gente. Adorei. Ficou lindo. Fez um ótimo trabalho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso é pra vocês. Obrigada. 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 Saúde. Ai, que bonito. Ei, Wendy. Oi. Já ganhamos. Vi o outro expositor e pensei, não é grande o bastante, é muito simples. Não é feio, mas o nosso é Churchill Downs. Meninas, preciso de gente pra confeitar. Ver o expositor chegar me renovou. Eu estava pronta de novo. Pronta pra comandar as tropas. Pronta pra ação. Tem que confeitar o mais rápido que já fizeram na vida e da melhor maneira. E colocar o fondant com detalhe e perfeição. Dez minutos. Mais cupcakes. Jackie. Jackie. Eu sei que a gente tem que correr, tem que pôr os cupcakes aqui. Eu sei, meu Deus. Quero ir ao derby e te levar comigo. Anda, gente. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Meninas, vamos correr. Vamos lá. Começamos a carregar. Foi parecido com uma corrida de cavalos. Vai, 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 vai. Só coloquem. Vamos, vamos. Tá todo mundo aqui? De repente, fluiu. Começou a fluir. Veio a energia. Eu estava pra trás e passei. Eu passei. Eu passei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Anda, anda, anda. Coloca lá. Vai. Quando vi, a Carla já tinha passado a gente. Vamos lá, meninas. Rapidinho. Ah, licença. Ah, e rapaz também. Vamos lá. Boa, gente. Pode parecer que são rápidos, mas não estão. Rápido, rápido. Vamos, gente. Vamos, gente. Precisa mais de mirtívoros. Certo, meninas. Vamos à chegada. Coquinha de bandeja. Cadê os de menta? Cadê os de menta? Eles estão com quem? Preciso de mais chapéus na frente. Coloquem na grama. Cuidado pra não pegar músico na cobertura. É agora, pessoal. Um minuto. Um minuto, gente. Só faltam alguns, vai. Olha isso. Nós terminamos primeiro. Certo? Vocês acabaram aí porque a gente já... Vamos, meninas. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Conseguiram! Ficar tão pra trás e terminar. Me senti ótima. Acho que o nosso abrangia todos os aspectos do derby. Muito obrigada. Confeiteiras, a tarefa de vocês na etapa final era criar um expositor com mil cupcakes, capturando a essência do Kentucky Derby. Carla, apresente o senhor. Fizemos uma réplica de Churchill Downs. O lugar e a atmosfera são majestosos. Então, quis homenagear o que Churchill Downs é. E nossa pista gira. Para as pessoas não terem que se esticar, ela gira. Kentucky Derby é um evento maravilhoso. Queria representar isso com dignidade. Obrigado, Carla. Agora, Anette, apresente o seu. Eu quis fazer uma coisa tradicional. Aí fizemos o logo. Como viram, eu gosto de usar ingredientes frescos. Então, as rosas são de verdade. Eu também usei musgo, que parece mais real do que a grama. E fiz o número 137, porque eu sei que é o ano 137. Eu espero que gostem. Obrigado, Anette. De nada. Confeiteiras, os jurados precisam de um tempinho para avaliar. Em minutos, teremos a decisão final. Se eu faria algo diferente? Não. Fiz exatamente o que eu queria. E não estava mais em minhas mãos. Eu estava nervosa demais. O expositor da Carla ficou ótimo. Eu estava apavorada. Pessoal, as duas se empenharam. Vamos falar do expositor da Carla. Bom, eu nunca fui a Churchill Downs, mas isso parece mesmo a réplica. Devo admitir que vocês representaram a arquibancada e pináculos muito bem. A grama, as rosas de mentira, o jockey de papel, são detalhes que não estão tão elegantes como poderiam. Nela, segui o nosso conselho em relação ao enfeite do cupcake hurricane. Está menor e bem mais delicado. Acho que ela fez o que pedimos. A pimenta estava presente. Achei muito bom. Vamos falar do expositor da Annette. Bom, acho que é um dos expositores mais clean que já tivemos aqui. Os cupcakes estão muito bem alinhados. Pegar o logo e transformá-lo no expositor foi uma ideia muito inteligente. É um visual elegante. Acho que remete ao passado e ao nosso futuro no evento. O cupcake de mint julep dela ficou tão gostoso dessa vez. Ela picou a menta e usou mais bourbon. Parecia mesmo que eu estava comendo um mint julep. As duas tiveram abordagens diferentes. E ambos os expositores estão muito, muito bons. Então, essa escolha está bem difícil. Está sim. Jurados, já decidiram? Sim. Muito bem, vamos chamá-las. Carla, Annette, as duas fizeram um trabalho impressionante hoje. É uma final acirrada. Uma fez um expositor grandioso. Recriou os pináculos icônicos do Derp. A outra fez uma representação clean e simples do logo da corrida. No final, a decisão não foi sobre quem é a melhor. Mas quais cupcakes e expositor representaram melhor a graça e o espírito desse tradicional evento esportivo? A vencedora hoje, a vencedora hoje, que irá ao Derby e que vai pra casa com 10 mil dólares, é... Anette, meus parabéns. Nem dá pra descrever como foi vencer a guerra dos cupcakes. Foi um sonho que achei que não quer se realizar. A Carla fez um trabalho tão incrível. E de um pequeno negócio na internet, abrir uma loja é muito importante pra mim. Annette, o trabalho mesmo é agora. Temos que ir ao Kentucky Derby. Tá bom, eu tô pronta. Eu nem acredito que estamos no Kentucky Derby. Alguém mais quer cupcake? Eu como com ele, pode deixar. Não podem pisar no tapete sem comer cupcake. Vencer a guerra dos cupcakes sendo confeiteira há seis meses foi incrível. Muito bom, gostoso. É assim que se come chocolate com champanhe. Estamos levando alguns pra casa. Isso mudou minha posição no mundo. Todos esses famosos perguntaram onde é a nossa loja. Acho que teremos que expandir. Eu nunca comi cupcakes tão bons assim. Quer ver uma corrida? Versão Brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Tchau. Tchau.